Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar ensinando aí como você está desativando o desligamento por dois botões pessoal Ah, mas como assim o desligamento por dois botões? Para você que tem um Samsung A50, sempre que você for desligar sua parede, você precisa estar pressionando aí o botão de volume menos e o botão de ligar e desligar Você pressionando para poder estar aparecendo essas opções Então para você que não gosta muito, vou estar ensinando aí como você está desativando essa opção, tá pessoal? Então o que é que vocês vão estar fazendo? Muito simples pessoal, pressionando aqui nos dois ao mesmo tempo Pode ver que vai aparecer essas três opções e vai aparecer essa opção aqui de configurações da tecla lateral Então você clica nessa opção, clicando nessa opção pode ver que tem aqui a opção manter pressionado, ativar o Bixby e tem aqui a opção menu desligar Então você vem e ativa a opção menu desligar e pronto pessoal, agora com essa opção ativada aí o desligamento por dois botões foi desativado Então quando você quiser desligar o seu aparelho, é só você pressionar aqui o botão de ligar e desligar, clica e segura E ele automaticamente já vai aparecer aí as opções de desligar, tá pessoal? Então é basicamente esse o vídeo, o vídeo é bem simples e rápido, espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto e até a próxima Tchau Tchau Tchau